Embora a mitologia eslava não seja tão amplamente conhecida quanto as mitologias grega ou nórdica, é repleta de histórias e personagens fascinantes. Um dos principais deuses desse panteão é Perun, o deus do trovão, dos raios e das tempestades. Ele representava a divindade mais poderosa e venerada entre os eslavos, junto a Svarog e Svetovid, formando a trindade eslava conhecida como Triglav. Perun era considerado uma divindade poderosa e temível, frequentemente comparado ao deus grego Zeus e aos deuses nórdicos Odin e Thor, por sua personalidade e atributos. Apesar de seu forte temperamento, ele era um líder paternal e justo ao defender o seu povo. Perun era também o guardião da lei e da ordem, além de patrono dos soldados e nobres guerreiros. Empunhava um machado de guerra, chamado Vazila ou Perunetz, que usava para lançar raios e controlar tempestades. Sua morada ficava no alto de uma montanha sagrada, de onde observava e protegia o mundo contra seres malignos. Além de deus do trovão, Perun estava relacionado a outros fenômenos naturais como chuva, vento e fogo. Ele tinha controle sobre as estações do ano e sua adoração estava ligada à fertilidade da terra. As lendas eslavas frequentemente narram as batalhas de Perun contra Veles, o deus do submundo e da fertilidade. Esses confrontos simbolizam a eterna luta entre ordem e caos, bem como o ciclo das estações. Durante as tempestades, os eslavos acreditavam que os raios e trovões eram manifestações de Perun defendendo a humanidade contra as forças do mal, batalhas das quais Perun sempre saía vitorioso. Perun ocupava um lugar central na cultura eslava, com templos e santuários dedicados a ele por toda a região. Um exemplo notável é a Colina de Arcona, na ilha de Hugen, hoje parte da Alemanha, onde um templo a Perun foi destruído pelos dinamarqueses em 1168. Os eslavos ofereciam sacrifícios ao deus para garantir proteção e boas colheitas. E assim o grande deus eslavo assegurava a prosperidade de seu povo. Embora a veneração a Perun tenha sido suprimida durante o período de cristianização da Europa Oriental, O legado de suas histórias e tradições permanece vivo até hoje. Muitos eslavos ainda se identificam com suas histórias e sentem orgulho de sua herança cultural. Morana, também conhecida como Marzana, é a deusa eslava associada à morte e aos invernos terríveis e mortais. Ela também está associada aos ritos agrários sazonais, baseados na ideia de morte e renascimento da natureza. Era comparada à deusa grega Hecate e à deusa romana Ceres. Segundo uma das lendas eslavas, Morana foi amante de Dasbog, o deus do sol. Mas quando Dasbog a trocou por outra, a deusa tentou se vingar do deus que, em retaliação, a queimou e a baniu Parnav, o submundo na mitologia eslava. No reino dos mortos, Morana se tornou a deusa da morte. A deusa representava invernos longos e frios que poderiam matar os humanos e seu gado de fome e congelamento. Sua chegada era sempre esperada com medo, enquanto a chegada da primavera era sempre comemorada. Nas tradições eslavas, o fim do inverno era marcado pela celebração conhecida como Afogamento de Marzana, que é outro nome pela qual a deusa é conhecida. Durante essa festa, uma efígie de palha de Morana era queimada e depois afogada em um rio ou lago, simbolizando a derrota do inverno e a chegada da primavera. Acredita-se que este ritual ajudasse a expulsar o frio e a tristeza associados a Morana, trazendo renovação e esperança para o novo ano. Svarog era reverenciado pelos eslavos como o grande deus ferreiro e do fogo celestial. Ele era comparado ao deus Hefesto, do panteão grego. Svarog servia a fonte de todo o calor e luz. O deus desempenhava um papel crucial na vida diária dos antigos eslavos, especialmente como patrono dos ferreiros e da metalurgia. Como deus do fogo celestial, era visto como uma fonte de sabedoria e iluminação, com sua luz trazendo conhecimento e compreensão para o mundo. Svarog também era considerado uma divindade criadora, responsável pela criação do mundo e de todos os seres vivos junto ao deus Rod. Segundo o mito, Svarog forjou o sol na pedra Alatir e deu a seu filho Dasbog, que se tornaria o deus solar. Das faíscas de seu martelo, ele criou todos os outros deuses eslavos e deu a eles seus propósitos. Como um ferreiro divino, ele forjou os relâmpagos e ajudou o deus Perun em sua luta contra o deus Veles. Seu culto era grande entre todas as tribos eslavas, mas após a disseminação do cristianismo diminuiu. E hoje, Svarog, mesmo não sendo amplamente adorado, tem seu legado vivendo no folclore eslavo. Uma das deusas mais importantes do panteão eslavo, Devana, era a deusa da natureza selvagem, das florestas, da caça e da lua. Ela era adorada pelos primeiros povos eslavos e por várias tribos eslavas na Europa Oriental. Devana era uma divindade que protegia o mundo natural e os animais que nele viviam. A deusa era conhecida como a mãe da floresta e era comparada à deusa romana Diana. As descrições de Devana frequentemente apresentam-na com traços selvagens e vigorosos. Ela é retratada como uma mulher independente, muitas vezes acompanhada por animais selvagens, especialmente lobos e aves de rapina, como falcões ou corujas. Ela também é frequentemente associada a um arco e flechas, indicando seu papel como deusa da caça. Os bosques densos são os domínios de Devana. Dizia-se que ela percorria livremente as florestas eslavas, protegendo os animais e plantas que nelas habitavam. Os caçadores invocavam-na frequentemente para ajudá-los e abençoá-los em suas caçadas, provendo assim seu alimento. A deusa continua ainda hoje a ser reverenciada como símbolo da natureza e da importância de protegê-la. Um dos deuses mais conhecidos do panteão da mitologia eslava é Estribog, o deus do ar e dos ventos. Ele é frequentemente associado ao vento leste, considerado o mais poderoso e importante dos ventos na cultura eslava. Ele é retratado como um ancião de longas barbas que sopra seu chifre mágico para criar o vento. Segundo a lenda, Estribog gerava os ventos e todos esses ventos eram considerados seus filhos e netos. O deus era muito adorado por pescadores, marinheiros e pessoas que viviam perto dos rios. Estribog podia iniciar ou terminar uma tempestade graças à sua capacidade de controlar o clima. Ele ajudava a criar condições climáticas favoráveis para a agricultura e todos os ciclos naturais da vida. O deus era sempre invocado para ajudar a trazer ventos à navegação ou para afastar energias negativas. Acreditava-se que ele tinha o poder de purificar o ar, sendo invocado para proteger contra doenças e enfermidades. Apesar das mudanças culturais e religiosas ao longo dos séculos, Estribog continua sendo uma figura importante na cultura eslava, simbolizando a força e a imprevisibilidade do vento e do ar. Na antiga mitologia eslava, Vesna era a deusa da primavera, da fertilidade e do amor. Ela estava associada ao desabrochar das flores, ao retorno do calor e à renovação da vida após os meses frios e escuros do inverno. Vesna estava intimamente relacionada aos rituais que acompanhavam a morte de Morana e o fim do inverno. Ela não poderia existir sem eles e as duas deusas não podiam existir no mesmo lugar ao mesmo tempo. Como o oposto de Morana, Vesna é retratada como bela, cheia de vida e fértil. A deusa carrega um buquê de flores e também um ovo, símbolo de fertilidade. Ela tinha o poder de trazer abundância à terra e à vida das pessoas. Segundo a lenda, Vesna era a deusa da paixão e do romance, trazendo um novo amor à vida das pessoas ou reacendendo os relacionamentos já existentes. Ela é frequentemente invocada em casamentos e cerimônias de união, simbolizando a fertilidade e a promessa de um futuro próspero. Embora o culto à Vesna tenha se mantido forte ao longo dos séculos, seu papel e influência foram gradualmente adaptados e incorporados às tradições cristãs após a cristianização dos povos eslavos. Ainda assim, seu legado como a adorada deusa da primavera persiste, lembrando-nos da importância de valorizar a renovação e a beleza da natureza que nos cerca. Esvetovid é o deus eslavo da guerra, fertilidade e abundância. Ele possui quatro cabeças, cada uma virada para um dos quatro lados do mundo, simbolizando sua onisciência. O deus é representado portando uma espada ou um arco em uma mão, símbolos de proteção e guerra, e um chifre de bebida na outra, símbolo de abundância e fertilidade. Esvetovid possuía vários templos importantes, cada um protegido por mais de 100 homens. Em cada templo havia o tesouro de uma tribo que era protegido por esses guerreiros. As representações mais famosas de Esvetovid são encontradas na ilha de Rugen, no Mar Báltico, onde foi construído um grande templo em sua homenagem. Este templo tinha uma estátua de Esvetovid com quatro cabeças e um chifre de bebida sagrado. Foi o centro de celebrações e cerimônias pagãs até o século XII, quando foi destruído durante a cristianização da área. Um dos mitos mais conhecidos de Esvetovid diz respeito ao seu chifre sagrado, que estava sempre cheio de vinho e era cuidado pelos seus sacerdotes em seu templo na ilha de Rugen. O chifre era usado para adivinhação. Os sacerdotes previam a abundância da próxima colheita e a possibilidade de guerra observando o nível de vinho no chifre. Além disso, uma grande festa era realizada anualmente em homenagem a Esvetovid, na ilha de Rugen. Durante essa celebração, um cavalo sagrado dedicado a Esvetovid e mantido no templo era levado em uma procissão. Acredita-se que Esvetovid também era o deus dos cavalos e a forma como o cavalo pisava durante a procissão era interpretada como um presságio para o ano vindouro. Vitórias nas batalhas, viagens mercantes e uma colheita bem sucedida dependiam da boa vontade do deus Esvetovid. Mocóxia é a deusa-mãe do panteão eslavo. Ela era reverenciada como protetora do destino das mulheres e do trabalho. Zelava pela fiação e tecelagem, pela tosquia de ovelhas e protegia as mulheres na hora do parto. Seu nome estava associado à água e, por isso, sua proteção era solicitada por marinheiros. Retratada como uma figura maternal, segurando sempre uma roca ou um fuso e cercada por animais, Mocóxia era considerada uma divindade benevolente e poderosa que concedia muitas bênçãos às mulheres, protegendo suas famílias. Ela era adorada como uma força de fertilidade e assegurava boas plantações. Durante as celebrações de colheita, era comum oferecer sacrifícios de animais e alimentos como grãos e pão para agradecer a Mocóxia por sua generosidade e pedir proteção e prosperidade no futuro. Segundo algumas lendas, a deusa se transformava em carneiro e oferecia sua vasta lã às tecelãs. De acordo com outros mitos, a deusa também estava associada ao ciclo da vida e da morte, comumente ligado aos ciclos das estações do ano. Acreditava-se que Mocóxia presidiria o submundo eslavo e seria invocada em ritos funerários para guiar as almas dos mortos para a vida após a morte. Muitos mitos antigos associavam a deusa ao deus do trovão, chamado Perun, e ela intercedia junto ao seu marido para fornecer chuva necessária para as colheitas. Muito venerada entre os povos eslavos, seu legado ainda persiste nos costumes e tradições dos cultos eslavos modernos. Chernobog é uma divindade da mitologia eslava que representa a escuridão, a morte e todo o mal. Seu nome significa deus negro. Chernobog é o deus da morte, do caos e do azar. Encarnando toda a maldade existente no mundo, o deus é considerado responsável pelas tragédias e infortúnios. Chernobog é geralmente representado como uma figura alta e ameaçadora, com chifres e olhos vermelhos brilhantes. Ele é frequentemente mostrado vestido de preto e carregando um cajado ou uma foice, simbolizando a morte e a destruição. Seus outros símbolos incluem corvos, lobos e a cor preta, que representa o mal e as trevas. Por outro lado, seu irmão Belbog é uma divindade que simboliza as forças do bem e da luz. Seu nome pode ser traduzido como deus branco ou deus da luz. Belbog é frequentemente associado ao dia, à vida, à prosperidade e à felicidade. Belbog é geralmente representado como uma figura alta e benevolente, com cabelos dourados e olhos azuis brilhantes. Ele é mostrado vestido de branco e carregando um cajado ou um martelo, simbolizando a vida e a escuridão. Ele monta um cavalo branco, que para os eslavos é a cor que representa a bondade e a pureza. Acreditava-se que Chernobog era o deus da metade do ano, com seu governo começando no solstício de inverno e terminando no solstício de verão, onde o governo de seu irmão começava. O solstício de inverno era o dia de batalha entre os dois deuses e Belbog sempre vencia. Os eslavos acreditavam que a escuridão é algo essencial como parte da natureza, mas sempre há esperança de que a luz a vencerá. Dessa forma, o deus Chernobog é uma parte necessária ao equilíbrio do universo. Cupala é uma deusa eslava da fertilidade, felicidade e água. Cupala era associada às celebrações do solstício de verão realizadas para homenageá-la e garantir uma colheita abundante. A deusa estava ligada ao mundo natural, particularmente à água e às plantas. Cupala seria capaz de controlar o crescimento das plantas e trazer fertilidade à terra. Sua associação com a água fez dela uma protetora de rios, lagos e nascentes e às vezes era invocada para fins de cura. Segundo a lenda, Cupala aparecia para as pessoas perto de corpos d'água e oferecia bênçãos de fertilidade e abundância. As celebrações do solstício de verão, em homenagem à deusa Cupala, costumavam ser marcadas por elaborados rituais e jogos. Os eslavos costumavam dançar ao redor de fogueiras que acreditavam ter poderes de limpeza e purificação. Pulavam sobre as chamas para trazer boa sorte e garantir um casamento feliz no futuro. E jogavam coroas de flores em rios ou lagos que levariam embora qualquer energia negativa ou doenças e trariam boa sorte e saúde para quem as fizesse. Na mitologia eslava, Vélez era originalmente um deus da floresta, capaz de se transformar em outros seres. Ele era descrito como um deus chifrudo, parecido com o deus grego Pan ou Celta Cernuno. Vélez era o rei do submundo eslavo e, devido a sua capacidade de mudar de forma, foi associado às altis, a grande serpente que se enrolava na base da árvore do mundo. No reino dos mortos, Vélez governava os espíritos daqueles que já partiram e também era o protetor ou guia dos espíritos que viajavam para a vida após a morte. Além do seu papel como deus da morte, Vélez era associado ao mundo natural e era considerado o deus da pecuária, da fertilidade dos animais, além de protetor dos animais domésticos. Era sempre invocado por fazendeiros e pastores para garantir abundância em suas safras e para a proteção de seus rebanhos. No panteão eslavo, Vélez era o principal rival do deus do trovão e relâmpago, Perun. Segundo a mitologia, os dois deuses travavam uma batalha feroz pelo controle da terra e dos céus. Segundo o mito, Vélez roubava o gado de Perun e também roubou sua esposa. Isso fez com que o enfurecido Perun perseguisse a serpente ao redor da terra. Perun tentava atingir Vélez com seus raios, enquanto ele tentava se esconder. Os eslavos acreditavam que quando um raio atingia um determinado lugar, era porque o deus Vélez estava escondido ali. O deus Perun sempre conseguia matar Vélez, que retornava ao submundo, mas sempre voltava para o mundo dos vivos. A interpretação desta história seria a constante luta entre a ordem, simbolizada por Perun, e o caos, simbolizado por Vélez. A ordem eventualmente prevalece, embora o caos surja continuamente para desafiá-la. Na mitologia eslava, as Zória seriam irmãs que estavam associadas às estrelas da manhã e da noite. Zória, o Treniaia, era considerada uma deusa do amanhecer, da luz e da renovação. Já Zória, Véterniaia, estava associada à estrela da noite, Sirius, e era uma deusa do crepúsculo, da escuridão e da passagem do tempo. Segundo a lenda, as Zória guardavam o cão do juízo final, Simargl. O cão encontrava-se acorrentado às constelações da Ursa Maior. As Zória evitavam que o cão se libertasse e assim se iniciasse o apocalipse, vigiando sempre a corrente que o prendia. Elas também estavam associadas ao ciclo da vida e da morte. Enquanto a estrela da manhã trazia nova vida e renovação, a estrela da noite representava a escuridão e a passagem do tempo. Legenda Adriana Zanotto